Fique de forma errada. Como é que você vai fazer isso? A ideia é bem simples. Você tem que entender que só dá para simplificar quando um número estiver dividindo o outro. Como assim? O 2 e o 9 aqui, mesmo que pudessem ser simplificados um pelo outro, eu não poderia simplificar. Por que que não? Porque o 2 está multiplicando o 9. Agora entende. Esse 3 está dividindo o 2. Esse 3 está dividindo o 9. A mesma coisa acontece com o 5. Então aqui, se eu quiser, eu posso sim simplificar. E dá para fazer isso. Entende? Repara. Aqui tem um 3, aqui tem um 9. Eu vou simplificar. Observe. Aqui por 3 vai dar 1. Aqui por 3 vai dar 3. 2, 3, 5 e 1. Agora não dá para simplificar mais nada. A nossa única saída aqui é fazer a multiplicação. O que vai virar isso? 2 vezes 3 é 6. 1 vezes 5 dá 5. 6 quintos. Vamos continuar aqui. Imagina que a gente tenha aquela sequência ali. Repara. São 4 frações que estão sendo multiplicadas. A gente pode simplificar aquilo ali. Como é que nós vamos fazer isso? Você sempre tem que colocar na sua cabeça. Eu posso simplificar quando um número estiver dividindo o outro. A maneira como você vai fazer isso, tem gente que consegue enxergar de uma forma, tem gente que consegue enxergar de outra forma, mas todo mundo tem que chegar ao mesmo resultado. Então o que eu vou fazer aqui? Dá uma olhada. Eu vou pensar assim. Aqui embaixo, está todo mundo dividindo quem está em cima. Esse pode ir aos poucos. Por exemplo, a primeira coisa que me salta os olhos ali, que me faz pensar em simplificar, é esse 5 e esse 2. O que que dá 5 vezes 2? 5 vezes 2 é 10. Esse 10 aqui de baixo, eu cancelo com o 10 de cima. Então eu cortei o 10 de baixo com o de cima. Ah, Ju, eu fiz diferente. Não tem problema. No final das contas, todo mundo tem que chegar ao mesmo resultado. Agora observa. Aqui por 3 dá 1. Aqui por 3 dá 3. Sobrou um 3 aqui, sobrou um 3 aqui. Dá uma olhada. Aqui por 3 vai dar 1. Aqui por 3 vai dar 1. Agora não tem mais o que fazer. Eu simplifiquei absolutamente todo mundo que está ali. Agora é só fazer a conta que sobrou. O que que sobrou? Sobrou 4 vezes 6. O que que dá 4 vezes 6? Dá 24. E está resolvido o nosso problema. Então vai tentando entender essa ideia. A gente sempre pode simplificar quando você perceber que um número, está dividindo o outro e que eles têm fatores primos em comum. Lembra, tem que dividir pelo mesmo valor. Agora, a grande vantagem da multiplicação é justamente essa. Você pode simplificar. A ideia é multiplicar em linha reta. E você não tem que ficar se preocupando em igualar denominadores. Não tem nada disso. Você pode simplesmente ir simplificando. Agora eu quero mostrar a divisão. A divisão é a mesma ideia, tá? Vou tentar te mostrar como é que funciona. Por exemplo, imagina que você tenha algo assim, ó. 2 sétimos dividido por 4 sobre 21. Imagina aquilo ali. A divisão de fração. Ali no caso eu tenho 2 sétimos dividido por 4 21 avos. Ou 4 sobre 21. Divisão de fração, gente, também é muito tranquilo. Alguém pode olhar ali e falar assim, Ah não, mas um denominador é 7, o outro denominador é 21. Como é que eu vou fazer isso? Não se preocupe. Toda divisão de fração se transforma numa multiplicação de fração. E lembra, multiplicação de fração você não tem que se preocupar com os denominadores. Aqui também você não vai ter que se preocupar. Então o que nós vamos fazer? Quando você estiver dividindo frações, você vai manter a ordem da primeira e vai inverter a segunda. Como assim? Você vai vir aqui e vai fazer 2 sétimos vezes o inverso de 4 sobre 21. O que é o inverso de 4 sobre 21? É 21 sobre 4. E aqui tentar simplificar alguma coisa. Lembra? É multiplicação de fração. Multiplicação de fração você multiplica em linha reta. Numerador vezes numerador. Denominador vezes denominador. Quem quiser fazer a conta aqui, a conta nem é tão grande para fazer. Aqui ficaria 42 e aqui embaixo ficaria 28. Ok. Só que vai cair numa fração que dá para simplificar. Então eu prefiro fazer isso de vez. Como assim? Eu olho para cá e penso. Esse 7, por exemplo, ele está dividindo o 21. O 7 e o 21 têm fatores em comum. Dá para eu simplificar o 7 e o 21 por 7. Vem aqui e pensa. 7 dividido por 7 vai dar 1. 21 dividido por 7 vai dar 3. Continuando. Esse 4 está dividindo 2. Então também vai dar para simplificar. Aqui por 2 vai dar 1. Aqui por 2 vai dar 2. Olha o que sobrou. 1, 3, 1 e 2. Não dá para simplificar mais nada. Agora a gente vai ter que fazer a conta. Fazendo a conta vai ficar 3 meios. Ou 3 sobre 2. Ah, Ju, e se eu tivesse feito a conta? Se eu tivesse feito a conta, ia ficar 42 sobre 28. 42 sobre 28 dá para a gente simplificar. E aí você pode ir aos poucos. Você pode ir de uma forma mais direta. Tudo vai depender do que você consegue enxergar aí. Por exemplo, você pode vir aqui e pensar assim. Aqui por 2 vai dar 21. Aqui por 2 vai dar 14. 21 e 14 dá para simplificar por 7. Aqui por 7 dá 3. Aqui por 7 dá 2. O que vai dar esse resultado? 3 meios. E assim por diante, tá gente? Da maneira que você for conseguindo moldar. O importante é não simplificar quando não pode. Agora, uma dúvida que eu recebo muito. Que a pessoa fala assim. Tá, Ju, mas tem hora que eu fico meio confuso a respeito de quem é a primeira fração. Quem é a segunda fração. Ó, na verdade, não tem muito como você ficar em dúvida em relação a isso. Por exemplo, alguém pode pensar assim. Como eu falei, né? Uma dúvida que muita gente tem é a respeito do... É a respeito assim. Ah, e se eventualmente eu me confundir sobre quem é a primeira fração, quem é a segunda? Não tem muito como acontecer isso. Alguém pode falar assim. Ah, Ju, como não? Imagina que eu tivesse uma situação assim, ó. E se eu tivesse uma coisa assim? Quem que vai ser a primeira? Quem que vai ser a segunda? Então, tem que entender. Aqui você pode ter dúvida, né? Porque alguém pode olhar pra essa fração aqui e pensar assim. É dois dividido por três quartos. Outra pessoa pode olhar e falar assim. Não, é dois terços dividido por quatro. E pode gerar uma certa dúvida. Só que entende. Isso aqui nunca vai aparecer pra você. Por que que não? Porque essa maneira de representar, ela tá errada. Não pode representar assim. Ah, como não, Ju? Tem que deixar muito claro quem está sendo dividido por quem. Então, ou eles vão colocar uma situação desse jeito, pra deixar bem claro quem tá sendo dividido. Ou, eles vão fazer algo nesse estilo, ó. Imagina isso aqui, ó. Se eles quiserem falar que é dois dividido por três quartos, eles vão fazer algo desse jeito. Dois dividido por três quartos. Repara, eu não sei se tá dando pra enxergar aí, mas vou até aumentar aqui. A ideia, a regra, é a gente colocar um traço maior. Ali, ó, eu tô te dizendo, olha, é dois dividido por três quartos. Imagina uma situação desse jeito. Aqui fica bem claro quem tá sendo dividido por quem. O dois tá sendo dividido por três quartos. E aí você vai agir naturalmente. Como é que você faz dois dividido por três quartos? Você mantém a primeira e multiplica pela segunda invertida. O que é o inverso de três quartos? É quatro terços. Observe. Ali, gente, infelizmente, não vai ter como simplificar. Por que que não? Porque aqui, ó. Aqui embaixo é um. Lembra? Multiplicação de fração, você multiplica em linha reta. Numerador vezes numerador. Denominador vezes denominador. Então, dois e três não dá pra simplificar. Quatro e três também não. Então, o que que vai dar esse resultado? Vai dar oito terços. E tá resolvido esse problema. Então, embora não dê pra simplificar, isso não é de todo um problema. Mas, voltando ali. Se a ideia é aquela, ao invés de ser dois dividido por três quartos, podia ser dois terços dividido por quatro. O que eu quero que você entenda é que o traço, ele vai ser maior. E aí, você vem aqui, ó, e faz a conta. O que que você faz aqui? Você conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, ó. Quem que é a primeira nesse caso? É dois terços. O que que vai ser o inverso de quatro? Vai ser um quarto. Repara. Nesse caso aqui, vai ser possível você simplificar. Dá uma olhada, ó. Aqui por dois vai dar um. Aqui por dois vai dar dois. O que que vai sobrar disso tudo? Em cima vai ser um vezes um. E embaixo vai ser três vezes dois. Então, esse aqui vai virar um sexto. Agora, gente, eu acho que as dúvidas que estão surgindo aí são em relação àquelas pegadinhas assim, ah, eu não sei o que que eu faço primeiro, o que que eu faço depois. O que acontece é que a gente tem umas prioridades em relação às operações. Isso acontece quando a gente tem uma expressão. Numa expressão, o que que você tem que fazer primeiro? Primeiro, você tem que fazer as potências. Depois que você resolve potência, você faz multiplicação e divisão. E por último, você faz soma e subtração. Agora, fora isso, eles vão deixar muito claro o que que é pra você fazer. Você não vai ter essa dúvida de quem é a primeira, quem é a segunda, independentemente se tem duas, três, quatro ou dez frações sendo multiplicadas ou divididas. Ó, imagina uma divisão como aquela. Você tem uma fração sendo dividida pela outra, a gente não vai ter muito problema pra resolver isso. O que que você faz? Você tem que manter a primeira e multiplicar pela segunda invertida. Entende? Quem é a primeira que tá ali? A primeira é seis quintos. A segunda é oito vinte e cinco avos. Então, como é que você resolve isso? Você mantém a primeira, seis quintos, e multiplica pela segunda invertida. O inverso de oito quintos é vinte e cinco sobre oito. Vem aqui, ó, e simplifica pra mim. Confere. Aqui por cinco vai dar um. Aqui por cinco vai dar cinco. Veja se dá pra simplificar mais alguma coisa. Se der, faça isso. E observa, dá pra fazer, por exemplo, aqui por dois dá quatro. Aqui por dois dá três. Olha o que que sobrou. Sobrou três, cinco, um e quatro. Não dá pra simplificar mais. Então, você vem aqui e multiplica em linha reta. Três vezes cinco dá quinze. Um vezes quatro dá quatro. Então, vai dar quinze sobre quatro. E tá resolvido o nosso problema. Agora, minha maior preocupação é quando isso vem misturado num problema. E eu queria muito que vocês conseguissem, além de fazer conta, obviamente, porque a conta é a ferramenta que a gente vai utilizar. Eu gostaria muito que vocês conseguissem interpretar problemas que envolvem frações. O Enem já cobrou isso? Gente, várias vezes. Das mais variadas formas que vocês puderem imaginar.